Pessoal, vamos falar sobre o caso do Gabriel Monteiro, que foi fazer uma fiscalização numa UPA, encontrou um médico dormindo, arrumou uma confusão danada, mas o mais engraçado disso tudo foi a Rede Globo ter ficado contra ele e a favor do médico. Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida por Henrique Lohmann, Marombeiro SP e Bruno Fernandes. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gabriel Monteiro, vocês conhecem, é um vereador aqui do Rio de Janeiro, ele começou como youtuber, ele era um policial, começou a fazer o canal no youtuber, ficou bastante conhecido e acabou se elegendo vereador aqui no Rio nas últimas eleições. E ele tem feito isso, é uma ideia que parece que outras pessoas já fizeram no passado, que é justamente a ideia de que o vereador tem, entre as tarefas dele, fiscalizar o executivo, ou seja, fiscalizar as UPAs da prefeitura. E daí ele tem feito isso, já não é a primeira vez que ele faz isso, ele foi na UPA, nesse caso aqui a UPA de Magalhães Bastos, se não me engano, eu não estou vendo qual foi aqui exatamente, mas é um negócio desse daí. E aí chegou naquela situação em que não é incomum nessas unidades de atendimento de você ter pessoas aguardando serem atendidas e o médico plantonista dormindo. Pois bem, eu não sei como é que é o contrato do plantonista com a prefeitura do Rio de Janeiro, isso daí eu imagino que ele deve ter visto, porque eu sei que existem vários tipos de plantão. Então tem plantão em que o médico, de fato, ele tem o direito de ficar de dormir um determinado período, ele só vai ser chamado em caso de emergência, em caso de alguma coisa excepcional, mas fora isso ele pode ficar dormindo lá. Existem outros contratos que dizem que se tiver alguém para atender, ele tem que estar atendendo, ele pode dormir se não tiver ninguém para ser atendido, né? Enfim, existem vários contratos aí. Eu não sei qual é o contrato nesse caso, mas eu imagino que o Gabriel deve ter checado isso conforme os contratos da prefeitura. O fato é, o que ele mostrou aqui é que haviam pessoas aguardando atendimento na UPA e o médico estava dormindo. O médico que estava lá na UPA estava dormindo. Eu, como libertário, sou contratualista. Eu acho que se está no contrato, se tu assinou um contrato que tu vai ficar lá 12 horas acordado atendendo, ah, meu amigo, assinou o contrato, aceitou, tem que cumprir, pô. Negócio de fingir que está dormindo e coisa e tal, ah, não, vou encostar ali, pegar um contrato de plantão e ficar dormindo no plantão, pô, sacanagem, está descumprindo o contrato. Isso é errado. Mas, de novo, eu não sei como é que é o contrato específico da UPA do Rio de Janeiro com os médicos. Eu não sei se prevê esse tipo de coisa. Agora, o que eu sei, e isso eu sei de eu ter amigos médicos que me falaram isso, é que tem muito médico que faz exatamente isso. Pega contrato de plantão e, em tese, esse plantão é do tipo que ele, se tiver gente atendendo, se tiver gente procurando atendimento, ele tem que atender, ele pode dormir se não tiver ninguém procurando atendimento. Só que o cara chega lá, atende uma, duas pessoas, depois cai na cama, dorme e pronto. Fica o resto da noite dormindo. Até porque tem outros plantões, ele pega outros empregos em outros lugares ao longo do dia. É humanamente impossível alguém ficar 24 horas sem dormir. Então, o cara assina o contrato sabendo que não vai cumprir o contrato, sabendo que vai chegar lá e vai dormir durante o expediente, durante o plantão que ele deveria fazer, o que é um absurdo. Não tem outra palavra pra dizer isso, né? Então, aparentemente, foi o que aconteceu aqui, né? O Gabriel Monteiro flagrou o cara. Cara, eu vou botar o videozinho aqui do Gabriel pra vocês verem exatamente como é que foi a interação. Eu não vou tocar o vídeo todo porque o vídeo é grande, tá? Mas dá pra ter uma boa ideia logo no iniciozinho. Porque a minha camisa tá aqui, amigo. Mas o senhor pegou sete horas da noite. O senhor tá no serviço de doze horas. Tava dormindo? Amigo, você quer que eu te responda o que eu tô te fazendo? Eu acabei de subir. O que você tava fazendo aqui? Por que você não tá no seu consultório trabalhando? Amigo, eu tô no meu direito de me disfarçar. Fiscalizador do quê, rapaz? Sim, seu vereador. O senhor tá no serviço de doze assim, hein? Sim, quem recebe dinheiro público, daí você tá acordado. Ah, beleza. Trabalhava. Se o senhor não for trabalhar. Não, eu vou pedir o que eu quiser, irmão. Não, mudou. Se eu quiser, ah, tá aí, tu vai fazer o que? Ah, quando mudou. As coisas mudaram. Eu quero saber o que mudou. Esse tipo de frase do cara não ajuda. Ah, eu vou porque eu quiser. Não, meu amigo. Tem que ser conforme o contrato. Eu não sei como é que é esse contrato, de novo. Tô ressaltando que eu não sei como é que é esse contrato. Mas se o contrato diz que ele tem que atender se tiver gente esperando, ele tá errado. Não é ele querer ou não querer. Contrato é contrato. Irmão, o senhor vai trabalhar. Não toque mim. Não toque mim. O senhor tem que trabalhar, doutor. Não te interessa, meu irmão. O senhor tem que trabalhar, doutor. Toma, meu irmão, por trás. Ai, meu Deus. Por trás. Ai, meu Deus. O senhor vai trabalhar, doutor. O senhor recebe dinheiro público é pra trabalhar. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma no... Você tá mandando quem tomar no... Eu tô mandando fazer qualquer situação, meu irmão. Você jogou no policial por quê? Você jogou no policial por quê? Você jogou no chão, meu irmão? Você jogou no panela por quê? Isso daqui não é... Olha isso aqui. Isso daqui não é no seu quarto. Eu acabei de subir, meu bico. Calma, calma. Vai trabalhar. O momento de trabalho... Ah, eu quero saber, rapaz. O mais engraçado dessa história toda foi o seguinte. É um absurdo isso daqui. Mesmo que o cara esteja no direito dele pelo contrato, moralmente, tá? É uma coisa complicada, né? A gente sabe que o SUS é uma porcaria. Já falei pra vocês. A gente sabe como é que funciona o SUS. O pessoal não atende, não funciona de jeito nenhum. Mas, além disso, o médico não quer trabalhar. Se ele tem um contrato que diz que ele tem que atender o pessoal e ele não quer trabalhar, realmente, isso daqui é um absurdo. Moralmente, não tem desculpa pra esse troço. Enfim, o mais curioso dessa história toda foi ver que a Globo ficou do lado do médico. Isso daqui, eu fico falando, gente. É por isso que a Globo não entende o que depois o pessoal xinga os repórter na rua, manda todo mundo a merda. Eles descolaram da realidade num ponto que você acha o quê? Que numa situação dessa, a população que chega no SUS e não consegue atendimento, nem o que vá à madrugada sem conseguir ser atendido no SUS, vai ficar de que lado nessa história? Nesse negócio aqui, cara, o Gabriel Monteiro vai ganhar muito voto nessa história aqui. Vai ganhar muita coisa mesmo. E a Globo falando que o médico relata ameaças do vereador durante o plantão, que não sei o que lá, que ele foi. E aí tá dizendo que a Câmara dos Vereadores vai entrar com um processo disciplinar contra ele. E não sei o que lá. Aqui, ó. Eu fui tirar minha hora de descanso como fomos abordados. Batendo na cama, quartos enfermeiros, com total falta de respeito. Nunca imaginei que seria acordado por pessoas armadas ao meu lado. Olha só. Pelo que a gente vê aqui, pode ser que os policiais estejam armados, mas eles não apontaram arma pra ninguém, não ameaçaram ninguém com arma. Ninguém chegou nesse ponto. O que o Gabriel falou aqui é justamente que, olha só, tem que atender, não sei o que lá, que tem gente lá embaixo, tem que atender, não sei o que lá. De novo, eu não sei como é que é a regulamentação da hora de descanso. De quanto em quanto tempo tem, quantas horas o cara tem direito, o que acontece aqui. Mas, de novo, esse tipo de coisa, a Rede Globo escolheu o lado errado. Tá claro nesse ponto aqui que o que machuca na população, o que machuca no povo, é justamente o médico não estar trabalhando. Não é de forma alguma, ah, o cara foi ameaçado. O pessoal gostou, tem muita gente respondendo, é isso mesmo, tem que botar o médico pra trabalhar. De novo, eu não sei, tá? Pra mim, o que tem que valer é o contrato. Se o contrato fala que ele tem hora de descanso, é lógico que ele tem direito à hora de descanso. Ponto final. E um outro problema que esse tipo de coisa pode colocar também, e isso é um problema real que esse comportamento do Gabriel Monteiro pode causar, é porque, na verdade, não é tão fácil assim contratar médico pra posto de saúde, né? Tem muito médico que simplesmente, numa situação dessa, pode preferir, ah, então não vou trabalhar mais na UPA, e a UPA pode realmente ficar sem médicos em função desse tipo de coisa. É melhor ter um médico que dorme a noite toda, mas que no caso de uma emergência você possa chamar ele do que não ter médico nenhum. Agora, não tenha dúvida, essa posição da Rede Globo de achar que, ah, não, mas o médico não sei o que lá, ele foi alvo do vereador, coisa e tal, explica por que a Globo tá sumindo em termos de audiência no país. É por isso que repórter da Globo vai na rua e o nego xinga, o nego fala um monte de besteira pro cara. Não tô incentivando isso não, tá? Eu tô dizendo que isso é errado. Não se deve ameaçar ninguém, não se deve atrapalhar o repórter. O repórter tá fazendo o trabalho dele lá, deixa o cara fazer o trabalho dele. Mas isso explica o porquê que as pessoas ficam revoltadas com a Rede Globo. Olha a posição da Globo. A posição da Globo é que o médico que tava dormindo aqui com um paciente esperando na UPA tá certo, e o Gabriel Monteiro tá errado por ter ido lá enfrentar o cara. Putz grila, o pessoal que fica esperando atendimento no SUS vai dar uma medalha pro Gabriel. Pô, acha que isso aqui foi ótimo. Todo mundo queria poder fazer isso, mandar o médico atender o pessoal, né? E, lógico, o pessoal da esquerda não invade UPA armado e acorda médico em hora de descanso e coisa e tal. A secretaria afirmou que quando o vereador chegou na unidade não havia pacientes na sala de espera e o médico poderia ser acionado a qualquer momento. Ah, então aí. Então tá explicado aqui, ó. O que eles estão dizendo é que não havia pacientes. O Rafael Monteiro falou que tinha pacientes esperando. Porque, pelo contrato do médico, então não era hora de descanso. É porque isso, de fato, é um dos modelos de contratação. Que é o plantão onde o médico, se não tiver ninguém esperando, ele pode descansar. Mas se tiver alguém, ele tem que atender. Então, eles estão dizendo que não tem, mas, segundo o Gabriel Monteiro, tem. E, sinceramente, conhecendo as UPAs aqui do Rio, a probabilidade de ter é muito maior do que de não ter, né? O pessoal reclamando aqui é que a fórum não dá pra ter dúvida, né? É de esquerda mesmo. Então vai falar, não, falou que vai mandar para o Conselho Regional de Medicina. Coisa de miliciano, não sei o que lá, de tá botando médico pra trabalhar. É, meu amigo, vou contar um segredo pra vocês, tá? Pode, pode até, você pode até achar coisa de miliciano. Mas o fato é que a população que depende da UPA, que fica esperando pra ter atendimento, eu duvido que reclamou disso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.